Amigos e amigas do Portal Oroz, da TV Portal Oroz, nós estamos aqui próximo a válvula de Oroz para mostrar a situação da válvula hoje, dia 3 de novembro de 2016 As pessoas que ontem vieram para a válvula de Oroz encontraram a válvula desligada De acordo com informações que nós obtivemos, equipes da COGÉ ontem desligaram a válvula de Oroz para fazer uma manutenção para consertar o mecanismo que estava quebrado há vários dias De acordo com informações, após esse conserto, o volume de águas seria aumentado aqui da válvula de Oroz E, pelo visto, realmente aumentou a quantidade de água que está descendo para, segundo eles, para a região metropolitana de Fortaleza Vejam só Deste ponto aqui, visivelmente, percebe-se que o volume da válvula de Oroz aumentou Como também, aquele cano ali, olha só Que a gente está mostrando Que a vazão aumentou E ainda tem um cano do canal Oroz Feiticeiro Que foi religado com uma retirada mínima Mas, vocês estão vendo aí Cada dia que passa, retira-se mais e mais água do açude Oroz Portal Oroz, em dia com a notícia, a serviço do nosso povo